Eu te desafio a comentar a palavra cabelo de olhos fechados. Será que você vai conseguir? Reais seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Sim, gente, o vídeo de hoje é sobre item grátis, obviamente, que eu sei que vocês amam porque eu amo, mas não é qualquer item grátis porque simplesmente o Roblox ficou louco. O Roblox liberou, gente, uma opção agora das pessoas liberarem os seus itens limiteds. Você consegue agora colocar o valor que você quiser para os itens limited. Então tem gente que está pegando seus itens para testar a ferramenta e colocando de graça. Sim, pegando itens limited e colocando de graça. Tipo assim, que loucura. E hoje eu vou estar mostrando para vocês dois cabelos que vão ficar grátis e são limited. Então eu assisto até o final para vocês saberem como pegar esses cabelos porque eu estou muito ansiosa, eu quero muito conseguir pegar. Mas antes do vídeo começar, vocês já perceberam que eu estou aqui com essas duas lindas que elas são inscritas aqui no canal, a Ni e a Belinha. Então se você quiser estar aparecendo aqui no canal assim como elas, você pode estar aparecendo aqui nos vídeos ou até mesmo no final do vídeo. Sim, se você quiser estar aparecendo no final do vídeo, é só comentar a hashtag me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E chega de relações e bora lá. Bom, antes de eu começar, primeiramente eu vou explicar para vocês, para quem não sabe o que é os itens limited. Basicamente, gente, é um item super raro aqui no jogo, que ele já foi considerado antigamente um item de Robux normal, só que ele ficou limited. Só pessoas VIP conseguiriam comprar esse item por um valor absurdamente caro. Só que agora o Roblox disponibilizou essa ferramenta aí que as pessoas estão conseguindo deixar esse item com o valor que elas querem e mexer lá em um monte de configurações. Eu não entendo muito bem dessa parte, então desculpa se eu soube explicar isso muito direitinho. Mas é basicamente isso. E aí a pessoa pode ir lá mexer, deixar o item de graça ou o valor que ela quiser, e qualquer pessoa consegue estar comprando. Então isso é muito legal. E é isso que está acontecendo. Nos últimos dois, três dias aí, desde que o Roblox desbloqueou essa ferramenta, as pessoas estão fazendo isso. Inclusive, no dia 8 de abril de 2023, está lançando esses dois itens que eu falei para vocês. São dois cabelos. Aí você está se perguntando, tá, mas como é que eu vou pegar esses cabelos? Tem algum minigame, algum passo a passo que eu tenho que seguir? Eu vou explicar tudo isso para vocês, mas antes eu quero mostrar para vocês o cabelo, para vocês verem como ele é. O cabelo, gente, na verdade, são dois. Um na versão feminina e um outro na versão masculina. É esse o cabelo aqui. Esse daqui, ele se chama Cute White Hair. Tá, ele é um cabelo branco, versão feminina, como se fosse duas chuquinhas. Eu achei bem bonitinho. E tem a versão masculina, que é legalzinha, só que não tem essa chuquinha, gente. E, bom, quem vai estar postando aqui, eu vi lá no canal do Roblox Events Lake, né, no tweet deles. E a Sininho postou exatamente isso. que a gente vai poder estar conseguindo esse cabelo como item grátis. Na verdade, o horário vai ser entre as 10 e as 11 da noite, por volta desse horário. Tá, beleza. Então, vocês já viram os cabelos, viram que eles são super bonitinhos. Eu achei eles uma gracinha. Mas, gente, o que eu quero falar aqui para vocês é como pegar esses dois itens. E para você estar pegando eles, é bem fácil? É, mas não é bem fácil ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem uma quantidade limitada de pessoas que vão pegar. Por exemplo, eu acho que são em torno de 10 a 15 mil pessoas que vão conseguir pegar. Parece muito, mas não é muito, gente. Porque são muitas pessoas querendo uma quantidade gigantesca. Então, são, tipo, mais de 100, 200, 300 mil pessoas querendo o mesmo item ao mesmo tempo. Então, é bem difícil de você conseguir. Mas tem possibilidades de você conseguir também. Então, o que você vai fazer, gente? Você vai ter que entrar, faltando ali uns 5 minutinhos para as 10 horas da noite, hoje, no dia 8 de abril, tá? De 2023. Você entra lá no teu catálogo, faltando, tipo, 5 minutinhos para as 10. E aí, você vai ficar aqui na aba do catálogo, relogando lá o seu catálogo até liberar e você clicar para resgatar. É simplesmente isso. E você vai conseguir resgatar. É só você clicar e pegar e você já consegue o item grátis. É exatamente isso, gente. Não tem segredo nenhum e é bem fácil. Só que não é ao mesmo tempo porque tem pouca quantidade de item para muita gente. Mas espero muito que você tente e consiga. Se você conseguiu, se você já está vendo esse vídeo depois, né? Depois das 23 horas, coloca aí se você consegue o cabelo grátis. Eu quero muito tentar conseguir. Então, se eu conseguir, eu vou falar aqui para vocês e mostrar ele. Então, é isso, gente. Boa sorte para todo mundo. Espero muito que vocês consigam. Vou finalizar aqui o vídeo com os meus lindos e minhas lindas. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.